Antes de tudo, eu queria passar para Sarita esse livro, que é um livro que se chama Antropologias Mundiais e que reúne vários artigos sobre antropologias de diversas partes do mundo e como é que nós podemos dialogar entre nós sem necessariamente passar pelo que a gente chama da hegemonia do estilo anglo-saxão hoje na prática das ciências sociais. É um livro que foi publicado nos Estados Unidos e na Inglaterra e que finalmente saiu a sua edição em português e eu queria oferecer para a biblioteca do programa. Antes de mais nada, quero agradecer a todo o corpo docente, discente e aos servidores por meio da professora Sarita Umbagli o honroso convite que me foi feito para estar aqui hoje com vocês do programa de pós-graduação de Ciência da Informação desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia e pela Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quando consideramos o que dizer em uma aula inaugural, pensamos em algo que potencialmente seja útil para quem nos ouve. Foi por isso que decidi apresentar o que vou apresentar. Mas confesso que depois pensei que minha abordagem em um programa de pós-graduação com a característica de vocês poderia soar como a de um neófito, encantado pela complexidade de um vasto e fundamental universo. Seja o que for, proponho que realizemos um passeio, espero que agradável e estimulante, por um tema sempre presente, mas agora cada vez mais premente. Na vida acadêmica é muito comum começar com uma questão com a qual supomos estar familiarizados e em seguida darmos conta, após sucessivas aproximações, da existência de uma enorme e intrigante complexidade que necessita ser melhor explorada. Esse é de novo o caso. Primeiro pensei que essa aula inaugural seria uma oportunidade para apresentar meus últimos achados sobre uma realidade econômica contemporânea gigantesca que se esconde sob as chamadas cópias piratas. De fato, entrei nesse fascinante universo no final da década de 1990 por meio de uma simples pergunta que me veio à cabeça enquanto olhava bugirangas made in China vendidas por camelôs nas ruas de Brasília e em um gigantesco camelódromo, a Feira do Paraguai, hoje chamada de Feira dos Importados, no Distrito Federal, equivalente no Rio de Janeiro, a região do Saara, no centro da cidade, ou a rua 25 de Março, em São Paulo. A simples pergunta era, como aquelas mercadorias haviam chegado ali? Comecei então uma linha de pesquisa que já se aproxima dos seus 15 anos. Acabei elaborando as noções de globalização popular e de sistema mundial não hegemônico. Certamente apresentarei minhas ideias sobre elas aqui, mas para fazer jus ao título dessa aula inaugural, também explorarei novos horizontes e questões que a perguntam. O que existe em uma cópia me fez pensar. Mas poucas considerações iniciais são necessárias. Cópia é uma palavra latina cujo significado, abundância, profusão, infinidade, já insinua um vasto universo semântico. O mundo sempre esteve cheio de cópias. A revolução industrial veio acelerar a multiplicação de objetos e imagens e a era digital tornou o copiar mais fácil, perfeito e ubíquo. Cópias sempre implicam várias tensões. Entre essência e aparência, o particular e o universal, o único e a variedade, o original e a réplica, o autêntico e o falso espúrio, entre semelhança e diferença, produção e reprodução, homogeneidade e heterogeneidade, criatividade e comércio. O que existe em uma cópia? Nesse instante, eu bem poderia responder essa pergunta com um simples tudo. De fato, de acordo com o filósofo canadense Marcos Boone, no seu estimulante livro Impraise of Copying, em louvor à cópia, copiar, entre aspas, ao invés de ser uma aberração, um engano ou um crime, é uma condição ou requisito fundamental de tudo aquilo que é humano ou não. Fecha aspas. Sucumbir a responder tudo o que existe em uma cópia, tudo, certamente me garantiria o recorde mundial da conferência mais rápida já feita. Porque eu termino aqui e iríamos todos embora. Mas essa resposta impressionantemente generalizante equivaleria a nada menos, nada mais do que a uma recusa a encarar a complexidade subjacente ao assunto. Assim, para não confundi-los e para fazer bom uso do privilégio de ter sua atenção, responderei a pergunta por meio da consideração de três conjuntos de questões associadas entre si. a importância das cópias na academia, na vida cultural e no mundo econômico. Não é preciso dizer que não estamos lidando com universos separados. Cópia e academia. É impossível pensar a universidade sem cópias, uma vez que é o lugar para a produção, reprodução, armazenamento, exibição e veneração do conhecimento. As cópias estão em todas as partes. Nas bibliotecas, nas reprografias, nos textos escaneados, em arquivos PDF que subimos à rede, ou nos trabalhos finais que estudantes baixam na internet, de empresas virtuais que podem até escrever monografias personalizadas para seus clientes. O ato de copiar também está no centro da sala de aula, no coração da pedagogia e da aprendizagem, não apenas porque os professores, quando lecionam, repetem o trabalho de outros, mas também porque se espera que os estudantes mostrem que entenderam os autores por meio da cópia e reprodução dos seus pensamentos. Além disso, não se baseia fortemente o etos acadêmico na admiração e imitação de certos papéis modelários, às vezes revelados e incorporados em teorias, outras vezes em estilos políticos e comportamentos. Na universidade, abundam as contradições entre copiar e originalidade. Ao mesmo tempo em que os direitos autorais são elogiados por muitos como um direito moderno, e eles são constantemente desrespeitados por todos em nome da educação. Ao mesmo tempo em que os estudantes devem saber e copiar o trabalho de outras pessoas, supõe-se que eles devem acrescentar algo novo. Ao mesmo tempo em que eles admiram e frequentemente emulam seus mestres, seus mentores, supõe-se que têm que fazer contribuições originais ao conhecimento. Originalidade aqui significa a diferença que foi agregada ao fim de um trabalho. Talvez na pragmática do mundo acadêmico estejamos, na maioria das vezes, inconscientemente, aceitando o fato que não existe algo como originalidade, 100%, que não existe uma cópia perfeita, e que copiar sempre significa adicionar algo diferente, um fato especialmente evidente na história da arte. Ao fim e ao cabo, criação e inovação, significam uma adição resultante de exercícios de copiar, vou começar de novo atrás. Ao fim e ao cabo, criação e inovação significam uma adição que se faz a questões e processos previamente conhecidos. Uma adição resultante de exercícios de copiar e de imperfeições da memória e da reprodução. Mas visto que na academia precisamos de autores, a tendência, como em outras áreas, é abominar as cópias e louvar a originalidade. Algo que se torna claro quando lançamos mão de expressões como na minha própria teoria e a meu ver. É muito comum a gente, a meu ver. E eu penso assim, essa coisa é da autoria. Na vida acadêmica, o desdém pela cópia se revela em sua plenitude quando o que está em jogo é o plástico. Um problema que vem crescendo consistentemente desde que cortar e colar tornaram-se jargões populares. Cortar e colar problematizam o papel pedagógico do ato de copiar. Uma coisa é a cópia escrita à mão de um texto duplo publicado, a outra é a sua cópia digital. Uma cópia feita à mão demanda um tempo de reflexão, de se familiarizar com as ideias do autor, de pensar em como se apropriar ou criticar interpretações. A cópia digital é uma ação quase instantânea na qual os conteúdos do que está sendo copiado podem permanecer completamente desconhecidos. Por mais importantes que sejam, no momento não me interessam tanto os problemas éticos provocados pelo plágio e pela fraude, que, na maioria das vezes, relacionam-se a decepções morais e a interesses econômicos frustrados. É certo, a decepção nunca é um bom sentimento, mas o que me interessa é a ideia de que a presente disseminação do plágio imbrica-se com grandes mudanças na tecnologia de ensino, publicação, reprodução e uso da informação que estão impactando rotinas de trabalho tradicionais no meio acadêmico de formas que ainda são difíceis de entender, mas que certamente gerarão cenários e práticas radicalmente diferentes. De acordo com Hillel Schwartz, lexicógrafos, é uma citação do livro dele sobre cópias, lexicógrafos responsáveis por definir plágio foram acusados de plagiar definições. Um livreto da Universidade de Oregon plagiou a parte inquiridata de plágio. Em vista dessa compulsão de repetir aquilo que diz respeito à repetição, o plágio, na nossa cultura da cópia, parece inevitável. Continuando com o Schwartz. Nossa cultura da cópia tende a tornar o plágio uma necessidade. E quanto mais ansiarmos que as repetições sejam superiores aos originais, mais iremos abraçar o plágio como algo fundamental. Termina o nome do Schwartz. O desdém pelo plágio está intimamente ligado à ideia ocidental de autoria, uma noção central para compreender a vida acadêmica e científica moderna. Marilyn Stotten considera, a citação da Stotten, a ideia do século XVIII de que as pessoas são as proprietárias naturais, tanto de si mesmas como de seu trabalho, uma noção específica de propriedade e autoria que também estabelece a possibilidade conceitual de que um autor suplante ou desbloque a outro. Termina a citação do Stotten. Numa era de produtivismo exacerbado, na qual a competição foi levada ao limite, a colocação do Stotten é autoexplicativa. Ao mesmo tempo que a autoria reforça a autenticidade e a originalidade, o importante, eu acho, dessa passagem, é mostrar que a ideia de autor não existiu sempre. Ela é uma produção e está muito vinculada à Revolução de Gutenberg. ao mesmo tempo que a autoria reforça a autenticidade e a originalidade como importantes valores acadêmicos, ela despreza o ato de copiar. Para você ser autor, você não tem que criar. Considerar, obrigado, considerar o copiar algo menor está longe de ser uma posição universal. Isso é um tipo do acidente, essa... ideia de que copiar é menos importante do que criar. A importância de copiar para aprender há muito reconhecida no Budismo e na China, onde, aspas, a multiplicação de imagens quase idênticas é entendida como uma degradação do original, mas como... Não... Desculpem. É entendida não como uma degradação do original, mas como a invocação de uma forma impermanente, provisória, que tem por objetivo o treinamento da mente para que reconheça a sua própria e verdadeira natureza. Então, a copia é valorizada como uma forma de conhecimento da própria natureza da mente. Essa é uma citação desse filósofo canadense chamado Bume. É interessante notar que a noção de autoria desenvolveu-se no século XVIII paralelamente à regulação dos direitos autorais na Europa, com um desdobramento de uma indústria editorial estabelecida e em crescimento. Mas na era digital, com a internet, a noção de autoria bem poderá passar por mudanças dramáticas, se não desaparecer. Como Michel Foucault antecipou, um conceito que vem à luz em um determinado momento da história pode desaparecer no futuro. A noção de autor, como Foucault colocou, está intimamente associada ao, citação do Foucault, momento privilegiado de individualização na história das ideias, do conhecimento, da literatura, da filosofia e das ciências. Há um momento também histórico em que você cria essa ideia do indivíduo vinculada à história das ideias, do conhecimento, da literatura, da filosofia e das ciências. Na internet, não sou eu, mas eu fico com o Foucault, Há experimentos que usam a imensa criatividade coletiva que se encontra espalhada nos espaços fragmentados globais que podem ser articulados online. A cooperação global, que agora existe internamente ao espaço público virtual, praticada, por exemplo, por coletivos políticos, como o Movimento Software Libre, provê um exemplo interessante de criatividade global praticada por um grande número de pessoas que não têm interesse em autoria individual. Eles estão cooperando, não querem dizer eu sou autora disso, autora disso, nem têm interesse em direitos autorais. mas sim no aperfeiçoamento coletivo de um bem comum, gratuito, para todos. Então, ao contrário da ideia de eu sou o indivíduo autor e isso me pertence. A experiência do Movimento Software Libre vai na contramão disso que o próprio Foucault estava dizendo, que tem uma história muito específica. Tal criação coletiva online pode concretamente contestar a ideia de que a relação entre criatividade e comércio sempre é mediada por autoria individual e direitos autorais. Isso não significa dizer que estamos às vésperas de descobrir uma alternativa à apropriação capitalista do trabalho criativo, como alguns ativistas do Movimento Software Libre gostariam de acreditar. Não é impossível supor ser possível que uma corporação como a Google se beneficie de um ambiente livre de direitos autorais, uma espécie de mente criativa fragmentada global, onde hackers proveriam grátis o trabalho e a informação necessárias para melhorar os produtos da companhia. Na verdade, eu acho que a Google está muito interessada nisso. Se tal cenário brotar completamente na presente conjuntura de hegemonia do capitalismo eletrônico e informático, deveríamos agregar Google-ismo como um novo rótulo para classificar a produção capitalista de ponta depois do terrorismo e do toyodismo. A autoria também pode mudar radicalmente em função de outros tipos de cooperação online. E aqui, o principal exemplo é a Wikipédia. Ela nos permite especular sobre a possibilidade, por exemplo, de, como eu sou antropólogo, de uma wiki-antropologia, que tornaria coisa do passado os periódicos tradicionais, com seus sistemas de avaliação por pares, que, no coração do Sistema Mundial de Produção Antropológica, quase sempre replicam os estilos e agendas do meio acadêmico anglo-americano. A possibilidade de escrever com uma miríade de outros cibercolegas conhecidos ou anônimos aponta para a possibilidade de emergência de textos acadêmicos pós-autorais. Estamos prontos para fazer wiki-experimentos globais na redação de textos acadêmicos e na produção teórica? Estamos prontos para ir além da noção de autoria na academia, outra base da reprodução de desigualdade em um mundo cheio de individualismo e de indivíduos ansiosos por poder? Não sei. Talvez minha geração não esteja. Talvez pesquisadores mais jovens, nativos da cultura digital e completamente imersos no ciberespaço estejam. Então agora eu passo para a segunda parte, que é sobre cópia em cultura. Há muitas explorações possíveis sobre as relações entre cópia e cultura. Tratarei apenas de algumas delas. Como se adquire ou se aprende uma cultura em uma língua? Isto é, como uma pessoa se torna humana ou membro de uma cultura e de uma sociedade, tem sido um tema altamente debatido em filosofia, sociologia e antropologia. A aprendizagem é tida como central na evolução do homo sapiens. De fato, se, digamos, cada caçador-coletor sempre tivesse que inventar arcos e flechas, a capacidade humana de adaptação e evolução teria sido seriamente afetada. Mímese, socialização, endoculturação, difusão, empréstimo, são conceitos recorrentes nesse universo. As discussões frequentemente ressoam com questões de estrutura e agência de maneiras que fazem lembrar a atribuição de características positivas a autenticidade, originalidade e autoria e de características negativas a acópia e imitação. Uma perspectiva relativamente recente sobre endoculturação, quer dizer, os processos de nós absorvermos a cultura, feita por Cindy Delclarne, em 2005, proveu uma ilustração interessante de uma posição que considera a endoculturação, entre aspas, nem tanto uma imposição direta de práticas maduras sobre imaturas, mas uma matriz multivariada e multidirecional na qual crianças e mais velhos interagem. Seguindo a Jean Griggs, Delclarque afirma que, entre aspas, a endoculturação implica um sortimento complexo e cambiante de ingredientes que são ativamente selecionados e interpretados pela criança. Então, aqui o foco é muito mais na capacidade da criança de escolher do que na capacidade da criança de imitar. ela tem uma posição crítica sobre a reduplicação cultural e conclui que, aspas, uma noção revisionista de endoculturação sugere que a aprendizagem cultural é dinâmica e fluida mais do que um processo de clonagem de reprodução social. Ou seja, a imitação não é tão importante. Mais uma vez, o que parece estar em jogo são as tensões entre criatividade e inventividade versus repetir, copiar e imitar. E sempre repetir, copiar e imitar parece ser menos desejado. A noção de imitação gozou de maior visibilidade nas ciências sociais no passado. Talvez estejamos diante de um retorno de sua influência, causado por um crescente interesse no trabalho do sociólogo francês Gabriel Tard. do sociólogo do sociólogo do sociólogo do sociólogo Doesnke ele